Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal com essa cara de sono e mais um vlog E é isso galera, fazia muito tempo que eu não vinha patinar antes da loja abrir no café da manhã aqui na pista Eu tô numa fase ruim demais, preciso tirar os meus dentes do siso, os molares E aí tenho sentido muita dor, tenho feito alguns vídeos de urbano pra vocês aqui no canal Aí agora eu tô me sentindo um pouco bem, semana que vem eu vou arrancar meus dentes, eu vou lá pra casa do Juninho arrancar os dentes Então eu acho que semana que vem ou a outra eu vou ficar sem vídeo, porque eu vou ficar sem condições de gravar vídeo E tô aqui no café da manhã, sem combinar muito, tá uma galera da hora Primeiro olha só, olha essa belezura que eu peguei na loja cara Chora Meu capacete Nigli É, capacete Nigli Pro Fosco Azul Minha cor favorita é azul, eu escolhi o azul né E tá uma galera irada aqui Tá o Alisson, tem as meninas do Patins Street, tá o Toco E aí eu vou dar uma aquecidinha no meu bom e velho caixotinho curvo Eu vou dar umas manobras no quarter, porque já faz, sei lá, acho que já deve fazer uns 10 dias que eu não ando de street E tenho que desenferrujar um pouco, eu sou o cara que sou muito do treino, não sou tipo, ah mega talentoso que fica um mês sem andar E já chega dando todas, eu preciso voltar aos poucos Então eu vou aquecendo meu caixotinho curvo, vou dar as manobras no quarter E aí eu vou gravar alguma manobra da galera E já já, já já mesmo, daqui uma horinha, a gente vai tá abrindo a Go Roller Skate Shop E precisou da gente? Go Roller Skate Shop aqui ó, tem o nosso WhatsApp Chama a gente pra um bate-papo Fechou galera? Então, se você é novo no canal, não deixa de se inscrever Se você já tá aqui no canal, faz uma cara né Deixa seu like Deixa seu comentário aí, que eu tô respondendo sempre que eu posso Todo mundo Fechou galera? Segue no vídeo De se inscreve no canal A parte de trás da parte entra aquela aquecidinha básica no cachotinho curvo já dá aquecida fazer aquele alongamento e olha quem estamos aqui Wally vai aprender a Leipfisch no quarteiro hoje sou ruim de quarto é velho graças ao Zamba eu tenho aprendido uma coisa ou outra a Leipfisch quem sabe se eu tiver coragem vai que mas vai né mas vai vai vou deixar a câmera parada ali que eu dei umas no cachotinho curvo vou dar umas de aquecimento no quarteiro e quem sabe vocês não vê o Alisson acertar o seu prefiro a Leipfisch no quarto né vamos acompanhar tá vendo é puxada mano eu mandava assim e saiu de 30 metros ai cara do céu isso doeu demais da minha parte o rolê acabou morri no trussol e morri no ó eu acho que vai sair o olê primeiro olê pro fiche do alice tô quase vomitando de tontura e dor ai bati a coxa muito forte no trussol e os caras seguem andando o alice não tô por você acertar esse alep fiche o toco vai mostrar como que manda alep fiche pro alice quem será que vai acertar primeiro quem será podia rolar um blade um blade um blade do toco e do alice imagina ia ser irado ó a clebinho pisou na plataforma vixe é clebinho é o alice ó será que eu vou ter que pedir pra nicole fazer vai nicole dá um alep fiche pai nicole tenta um tenta um alep fiche não alep fiche pra rachar eles é mais fácil é mais fácil é mais fácil isso, isso mesmo isso mesmo eu acho que a nicole vai fazer primeiro que os três apesar que o clebinho já acertou hoje foi meia boca o do toco foi meia boca quem será o clebinho mas o clebinho tá viciado e ele já tinha acertado o clebinho não tá na brincadeira é o toco e o alice que você tá ligado né ah o alice primeiro alep fiche da vida no quarto agora os cara abriu a caixa de ferramenta tão tudo acertando o alice deixa as costas muito pra trás até a hora que ele sair de fake back flip o clebinho é viciado o clebinho não conta ele viciou no quarto ó galera eu morri cara eu acho que agora eu quero ver gravar os outros vídeos 10 dias sem andar de patins e aí eu uso a coxa cara que loucura mas tudo bem né a vida seguimos o alice aprendeu alep fiche muito bem clebinho acertou outro ô alice primeiro alep fiche da vida isso vergonha na cara tem que tomar né agora vou tentar grevado pra dizer que aprendi decentemente vai vamos lá olha sério dá vontade de dar um tapa na cara da vergonha mas ele ainda jogou as costas pra trás é que ele passou vela pra caramba tem que melhorar essa postura e tá ligado é mas a câmera é uma zica não se engane se ela errar que ela já acertou que que eu falei ela mandou dois certinho eu falei logo vou filmar logo ela vai errar agora eu vou te seguir mesmo o gê ooo é a câmera é a câmera é a câmera gravaram a Nicole ou não gravaram essa questão ela acertou e o alison vai mandar também olha ai o cara prendeu a alep fiche já vai fazer a alep fiche nas duas no quarto a não galera não sei não acho que não vai ser nesse vlog que vocês vão ver o top sou dela vai ter que ser no instagram dela cara que meu deus cara falou que vai ser nesse vlog olha truta opção mas foi meia boca em pontoco da vida foi meia boca ele faz corridão bonitão zika e o alisson disse que vai mandar o seu primeiro leitor opção não vai noapo dá a ali só que pareceu só que pareceu backslide coletops o que você fez com animal apareceu é agora que a gente sabe a loja né a a o o alisson é gerente da loja ele tem que abrir aquela loja vocês podem chamar a gente no whatsapp trocar ideia com a gente se às vezes o alisson atrasa que ou ele está dando aula ou ele está andando de patins e o cabinho acertou e eu tô falando e agora vou pegar o o o alisson é agora que a gente tem que ir embora ele pediu bônus pra gente embora ah é o alisson e é isso galera espero que você esteja gostando do vídeo da mesma forma que eu goste de fazer pra vocês gostou curta compartilha para os amigos não estranhe se não tem vídeo nos próximos dias porque eu realmente machuquei a coxa é isso aí galera doeu mas eu tenho que trabalhar se eu continuar aqui tentando não consigo responder todo mundo na loja mas já deu pra me superar isso aí não vamos se limitar vou mandar em tudo quanto é obstáculo em copa em copa em copa em tudo e constantemente aprender fechando olha eu vou dar uma chance uma chance para cada um que eu preciso trabalhar e aí já perdeu a chance agora é você foi rachado pela nicole até o próximo vídeo e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma